Oi, Monabu! Tudo bem? Eu tô aqui sentada no quarto do apartamento. Ele ainda tá vazio e eu tô esperando a cama chegar. E aí, enquanto ela não chega, eu vim bater esse papinho com vocês. Meu coração tá queimando de gratidão, sabe? Cara, eu queria muito falar com vocês a respeito disso, da importância desses sentimentos nas nossas vidas. Porque a gratidão, ela faz a gente enxergar as coisas com uma ótica completamente diferente, sabe? Quando você é grato pelas pequenas coisas, você sabe valorizar as grandes coisas. E isso é muito real, isso é um fato muito real. O que mais tem vindo à minha mente mesmo é com relação às coisas difíceis, aos momentos difíceis que todos nós passamos, sabe? Não é porque eu tô mudando aqui pro meu apartamento que tá tudo lindo, que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples. Eu tô lidando com a vida real, sabe? Não é um conto de fadas, as coisas não caem do céu. Eu tenho que ir atrás, isso acontece de eu me chatear com alguma coisa, de não sair da forma como eu queria. E nesses pequenos passos que eu tô dando, eu já tô passando por isso. Mas, no final do meu dia, eu sento na minha cama e eu oro a Deus agradecendo, sabe, gente? Eu agradeço porque... É pra ficar emocionada. Eu agradeço porque, embora esteja sendo difícil, embora a gente fique oscilando, né? Às vezes fica muito feliz, às vezes fica bem jadeado. O meu coração arde, arde de gratidão mesmo a Deus. Porque eu tô aprendendo e, cara, as dificuldades fazem a gente crescer, fazem a gente aprender e amadurecer. E a gente tem que ser grato até mesmo pelas dores, até mesmo pelos desafios, né? Que, às vezes, confrontam a gente de uma forma absurda, né? Você pensa, não, mas eu não sou capaz de suportar, eu não sou capaz de aguentar. E sim, você é capaz, e sim, você consegue. E sim, toda essa situação, ela se transforma em coisas positivas pra você, sabe? Ela vai firmar a sua identidade, ela vai te fazer caminhar com mais confiança em direção ao seu destino. E eu tenho pensado muito a respeito do processo também, né? O quanto é importante a gente desfrutar, a gente aproveitar o processo, porque o processo também gera crescimento. O processo também não tem espinhos, mas ele também é algo que te abraça, que te fortalece, que te engoraja. Então, tenha prazer no processo. E eu tô vivendo o meu processo. E eu tô muito feliz, porque o processo também tá me fazendo me conhecer melhor, sabe? Eu me encontro comigo mesma e me faz perceber os meus gostos, a cor que eu mais gosto. É um encontro completo, ó. Eu tô aqui com o meu coração queimando, gente. Tô falando o que tá vindo aqui no momento, sabe? Enfim, o que eu quero dizer é que confio em você. É isso, gente. Tô falando isso pra vocês e pra mim mesma. Amo vocês, tamo junto. Nova fase. Nova fase.